Olá pessoal, bom dia. Estou novamente aqui para conversar com vocês e para dizer que... E para falar sobre a fatalidade que eu vi na televisão ontem, eu particularmente não gosto de televisão, não gosto de jornal. Eu vi uma reportagem sobre uma mãe que se bancou durante duas horas e matou o próprio filho. Eu gostaria de falar que, além de tudo, ela ainda disse que não tinha afeto nenhum pela criança. Dói. Dói, eu sei. Dói muito. Estou emocionado nessas palavras. Deus, tanta gente que sonha em ter um filho, paga horrores para gerar uma criança. Outros pagam horrores para salvar uma vida. Outros doam seus órgãos para salvar uma vida. Enquanto uma pessoa sem coração, fria, vem a matar seu próprio filho. Gente, isso tem que mudar. Isso se torna uma vergonha para o nosso país. O Brasil é um país tão lindo. Um país rico. Grande produtor de mercadorias, inteligência, futebol, arte, trabalho. Vamos nos conscientizar sobre isso. Ainda por tudo, além de tudo, um inocente, uma criança indefesa. Se você não quer um filho, simplesmente dê alguém que precisa. Não sinta vergonha. Se você não gosta, se você não tem como criar, não abandone, não despreze seu filho. Eu perdi meu pai, eu tinha 25 anos. Eu vivi 25 anos ao lado do meu pai. Um dia antes do meu pai se morrer, de morrer, aliás, perdão, meu pai me chamou e me deu a benção. Eu tomava a benção do meu pai. Aos 25 anos, eu ainda beijava a mão dele. Foi uma perda, foi uma perda enorme perder meu pai. Não me conformo. Mas, peço a todos vocês. Gente, se cada um de nós fizer um pouquinho, vai haver, vai bastar. Vai diminuir um pouco. Não vamos dizer que vai acabar, mas vai diminuir um pouco da violência. Depende de nós. De mim, de você. Vamos fazer alguma coisa para isso. Vamos lutar junto. Fazer campanhas, manifestos, para que possa mudar. Que o nosso país realmente seja um país da paz. Não vamos nos envergonhar diante do mundo. Desculpa o desabafo. Tenha um bom dia, um abraço, felicidade a todos.